Vamos lá, rapaziada, estamos chegando no fim, queria saber de cada um aí as considerações finais aí do que vocês acharam do filme do Mário. Bom, eu, cara, eu gostei muito, eu achei que... É até legal quando a crítica fala mal, porque eu vou esperando menos, e aí eu vou ser mais surpreendido. Boa. Mas eu não achei que esse filme foi menos que eu esperava antes, sabe? Eu achei que ele foi bem o que eu esperava. Um filme muito bom, muito divertido, um monte de referência e... Assim, não é um baita filme que a gente vai lembrar pra sempre. Não é o, sei lá, o filme do ano de animação. Eu acho que ele não ganha o Oscar de filme do ano de animação. Esse ano tem Aranha Versa ainda pra ver. Tem o Aranha Versa. Então, ele não é um Aranha Versa, entendeu? Boa. Mas ele é muito legal e divertido e tá ótimo pra o que ele se propõe, entendeu? Eu não esperava também do Mário um Aranha Versa, entendeu? É, claro, claro. Não é a cara do Mário isso. Então, tá ótimo, um filme muito bem feito. 0 a 10. Diverti muito. 0 a 10 eu dou um 8, cara. Um filme bom, 8. Legal. É isso. Vai, Micali. Passa pra Rodrigão. Rodrigão. Cara, eu acho que esse filme ele vai ter uns... Dois ou três públicos que vão assistir ele principalmente, né? Que vão ser as pessoas que são fãs do Mário, as pessoas que não conhecem, não estão muito familiarizadas e crianças. Ele claramente tá mirando propositalmente nesses dois públicos. Que é a galera que conhece e gosta de Mário e videogames e nas crianças. Nesse contexto, eu acho que ele acerta em tudo que ele faz. Ele é engraçado, ele é divertido, vai ser um filme pra pais assistirem com os filhos. Totalmente. Eu acho que ele vai atrair pessoas pro universo da Nintendo, que não faziam parte ainda. Vai gerar curiosidade, porque, cara, eu acho que foi meio proposital a Nintendo ter focado tanto, pô, em elementos do Super Mario Odyssey, do Super Mario 3D World, que são os jogos que são os 3D atuais que a Nintendo tem. E aí as pessoas, elas vão lembrar daquelas coisas antigas e falar, pô, o que são esses novos elementos aqui? O que são esses bichinhos com essas tartaruguinhas coloridas aqui no início do filme que eu nunca vi? E aí vai gerar esse interesse, vai jogar junto com o filho e tal. Pra o que ele se propõe como filme, ele é muito, muito, muito divertido, cara. E pra mim, que acompanha esse universo muito de perto, desde criança, que, pô, fez parte da minha vida, ele entregou muito mais do que eu tava esperando. Pô, que legal, cara. Então, assim, da minha completamente visão, cheia de viés, de fã mesmo, pra mim esse filme foi um 10 de 10, cara. É isso aí, cara, é isso aí. Parece que o Miyamoto, ele fez lá, e o Chris Melidandre lá, fez de presente, assim, pros fãs. Entregaram tudo aquilo pra colocar no coração que eu queria ouvir as músicas que iam pegar, os elementos, a história que tem a ver com a história dos games. Lógico. Pra mim é... Ou colocaram até um pouco mais de lore, né, em algumas coisas, né? É, exatamente, explicar. Explicar, é. Cara, eu tava conversando com a Mari, ela conheceu o mundo do Mario mais recente do que eu, obviamente, porque eu jogo desde o Nintendinho. E, cara, ela falou, faz muito mais sentido pra mim como que esse universo funciona, né? Onde é que o Donkey Kong entra? Como é que é o Mario Kart estar conectado aqui? A Peach, por que que ela tem conexão com o Mario? E esse filme, ele é que junta tudo isso, né? Como é que o Bowser tá ali? E isso é muito legal também, ele expande isso. E por que que o Bowser captura ela toda hora? Por que que o Bowser captura ela toda hora? É, qual que é a motivação dele, né? É, isso só tinha aparecido nos jogos que poucas pessoas tinham jogado. Tipo, o Super Paper Mario. Jogou? Poucas pessoas jogaram. É muito bom, eu adoro esse jogo. Muito bom. Nossa, eu adoro. E o Bowser, ele também, ele meio que hipnotiza a Peach. O Mario Towns and Years' Doors é um... Ah, eu amo muito. É, do GameCube. Muito bom. Bom, o nosso querido... Cadê? O Berizinho falou o seguinte, e o melhor, é um filme infantil que não alinhando o adulto, porque é um milagre se tratando de filme do Illuminense, realmente, porque Minions é duro de ver pra adulto. Mas é engraçado, porque o meu malvado favorito não é. Não é. Ele é um filme muito legal. Exato, por isso que eu fui... Me enganou, porque eu gosto muito do meu malvado favorito, os Minions é uma parte totalmente mornegro desse filme, só que aí o filme deles é bobinho, assim, tá? É bobo, é bobo mesmo. É, bom, cara, eu também curti pra caramba, e diferente dos nintendistas amâncios aqui, o meu primeiro console da Nintendo foi o Wii U, né? Então eu cheguei muito tarde nisso aí, eu joguei as coisas da Nintendo na casa de amigos, assim, não tinha nenhum dos consoles antigos, eu tive o Game Boy Pocket pra jogar Pokémon, e era isso, né? Só que eu fico vendo, assim, a relação que eu tenho com Pokémon hoje, que é um negócio assim, que é de maluco, é maluco mesmo, porque assim, mas nem eu consegui tancar os Carlet Vale, esse aí nem eu fui, pô, não consegui. E o, mas é, porra, é, eu tenho lá Itban, Action Figures? Sim. Não tem uma coisa de Pokémon que eles não publicam lá de figure, que eu falo, me dá, eu quero, eu compro tudo. Hoje gastei, gastei um dinheiro aqui que nem dava pra gastar num bagulho grandão de Charizard que eu fiquei louco. Pokémon te dá triggers, né? Me dá, vários, vários, vários. Inclusive eu vou te mostrar umas fotos dos negócios que tinham na loja de Nova York. Legal. Da Nintendo. E aí assim, é, mesmo eu não tendo essa coisa toda com uma, claro que a gente já conhece o tamanho, a importância, o Mario Odyssey é sensacional, o Super Mario 3 World foi os mais, eu gostei do Super Mario 3 World, eu lembro quando eu joguei, eu achei incrível o Super Mario 3 World. Eu falo outras pessoas que já jogavam muito mais Nintendo do que eu, que falaram, ah, legalzinho, pra mim aquilo tudo ali era, como eu não tinha jogado tanto os Mario, pra mim era muito incrível, sabe qual é, muito incrível. E a galera nem achou tanto lá na época quando saiu, mas eu curti pra caramba. E esse filme é isso aí, né, eu gosto de uma coisa também, que os trailers, eles deram exatamente o tom e o jeito que o filme ia ser. Deram o tom, deram o tom certo. Eles foram honestos. Foram totalmente honestos, tanto com a proposta do filme também, eu gostei muito do ritmo do filme, porque o filme não para, né, não para, em momento nenhum tem muita coisa, ele, de novo, não trata o adulto como idiota, tipo, você vai assistir, você vai curtir, né, então eu gostei demais do filme do Mario. Zero a dez. Oito também. Oitinho. Cara, eu acho que eu vou dar um oito e meio, começar pela nota já, oito e meio. Boa. Eu dou. Acho que a gente já falou bem, assim, eu acho que é um filme pra quem joga e também convida, assim, um novo público, muito bem. E ele é um filme que parece um jogo em forma de filme. Ele é bem interessante essa comparação com o Sonic, porque o Sonic é mais filme, inclusive tem atores de carne e osso aparecendo. O Mario é 100% animação, então isso dá pra ele uma liberdade de ele usar muita magia, de ele despirocar mesmo, certo? O Mario até zoa, né, tipo, esses tijolos estão voando aqui nessa cidade? Exatamente. Ele tem essa liberdade poética, porque é uma animação. Agora, o Sonic é um filme de carne e osso, tem Jim Carrey, você entendeu? Então ele precisa criar alguns mecanismos que não funcionam, ou que funcionam. Então o Mario, eu acho que foi muito feliz nas decisões, acho que é um jogo, um filme que parece que eu tô jogando passivamente. Eu tô assistindo alguém jogar. Tem 2D, tem 3D, tem Mario Kart, tem Casco, tem Donkey Kong, tem muita coisa, cara. A trilha, os sons. Então 8h30, assim, tem, acho que não deu tempo de colocar tudo em uma hora e meia, acho que ruxaram um pouco algumas coisas, não tinha como. Acho que começaram a acelerar ali, vai, vai, easter egg, easter egg. Chega um momento que o filme vira uma checklist. Uma checklist de o que eu não botei ainda, e o que dá tempo de eu botar em uma hora e meia. Mas isso não é necessariamente um defeito, é só uma observação, né? Talvez no próximo filme, agora que respiraram, esse filme ele não respira, cara. Ele é muito assim, chega no final e parece que ele tá ofegante, assim, o filme. Calma, agora você acabou. Respira. Ainda bem que ele é curtinho, né? Exato. É, o filme curto. Então parece que o próximo agora, com respirado, ele vai desenvolver.